A colisão ocorreu na rua Possídio Salomone com a rua Antônio Ascari, no bairro Cristo Rei, em Pato Branco, e envolveu duas motos. Uma equipe do SAMU esteve no local para prestar atendimentos às condutoras. Elas optaram pela liberação no local, sem a necessidade de atendimento em caso hospitalar. A batida foi por volta das 13h40 desta quinta-feira.